E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve, salve, salve meus lindos! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, tenho novidades. Queremos skin no Major novamente. Eu tinha acabado de acordar, que hoje eu acordei um pouco mais tarde. Ó, no WhatsApp. Drop. E aí, cabeça de pica. Suave. E aí, saulão, cabeça de pica. Novamente. Tudo na pisse? Ué, é sacar gol de arabesque aí de cria. Rola de tu emprestar para eu jogar o qualifier do mês? Aí mandei a troca. Basta aceitar, te vejo na Dinamarca. Caralho, aí eu senti confiança. Gostei muito. Muitas graças, amigos. Se eu não amassar agora, eu paro. Eu falei, amassa esses new medalha. A AK em questão que emprestamos para o drop é a AK Gol de arabesque com quatro adesivos da Fúria Dourado. Vou mostrar ela aqui no jogo para vocês. Emprestamos a chuteira para o artilheiro fazer o gol, né? Agora é com ele. Nosso papel já fizemos. E aí, eu peguei um momento agora. Inclusive, antes de mais nada, gostaria de parabenizar a Gaules e sua equipe pela HUD. Não sei se eles compraram, não sei se eles mandaram fazer, mas que HUD maravilhosa para a transmissão do CS, hein, mano? Eles colocaram a cara dos jogadores, o rosto dos jogadores. Isso aqui foi o Gaules. A única coisa que o campeonato fornece para o Gaules é a Gold TV. Com a Gold TV, eles compraram essa HUD e mandaram fazer essa HUD toda bonitona, com placar, com os nomes e tal. Eles fizeram isso. Ficou melhor do que a oficial. Se você abrir agora aí a live da BTS, que é a transmissão oficial do Major no Brasil, tu vai ver que a do Gaules está muito melhor. A do Gaules tem o rosto do jogador, a oficial não tem. No Major, eles vão ter o benefício de ter as imagens oficiais. Mas enquanto não tem campeonato presencial, enquanto é online, o do Gaules está melhor. Opa, Exit. Bom, caiu Exit, é tudo na mão do Drop, 1x3. Está ali com a K furiosa dele, né, ó. Drop. Ele quer ganhar. Nesse round, infelizmente, ele não conseguiu ganhar. Era dois caras que ela bateu onde ele apareceu. Eita. Mas está lá, velho. A K furiosa. É uma K que se destaca, irmão. É uma das Ks mais lindas do jogo. Quando o Gaules bateu o olho, pum, caralho. A K furiosa do Drop. Porque furiosa tem os adesivos da fura, óbvio. Querendo ou não, estamos fazendo nosso marketing. Que já estava. O nome dela já era esse. Eu achava que nem ia mostrar. Mas olha aqui no canto da K. C, C, Gonete. Ó, lá embaixo. Lá embaixo, está vendo? C, C, Gonete. C, Ponçom. Aí, ó. Na hora que ele vai recarregar. Ó, C, C, Gonete. C, Ponçom. Aqui embaixo. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aí. O único que pediu para mim dessa vez foi o Drop. Ele pediu uma skin específica. Até porque eu acho que a maior parte dos jogadores já tem as próprias skins insanas. Eu, sendo bem sincero, queria deixar um kit bolado na mão de algum jogador. Deixa eu ver como que está o VSM. Eu queria. Eu queria deixar um kit bolado. A M9 Rubi com a luva Max Red. Um bagulho assim, velho. Ó, o kit do Vina já está sensacional também, velho. Mas dá para emprestar alguma paradinha para ele, velho. Já dá para emprestar. Depois eu vou chamar o Vina perguntando se ele quer. Porque ele está aqui com a Pandora, que é muito foda. E com uma M9 Phase 2. Pensando esse kit dele. Mas dá para dar um up aí para o Vina nesse Major, né, velho. Principalmente na questão da M4x4, que ele está sem nenhuma. Na verdade, ele está com uma Temucal. Mas, pô, o Mahal não agrega? Ou então eu posso lançar para ele usar no Major a Karambit Safira, que vai combinar com a Pandora. Eu já emprestei skin para o Cacerato. O Cacerato já jogou Major com o skin que a gente emprestou. Emprestamos skin para o Drop. É a segunda ou terceira vez que a gente empresta skin para o Drop. Já emprestei skin para o VSM também. São esses três. Eu tenho mais contato que... Ah, eu emprestei também uma Butterfly para o Henrique. Uma Butterfly Blue Jam, a época que eu tinha. Ele jogou um tempão com a Butterfly Blue Jam que eu emprestei para ele. Ah, o Fallen até hoje usa uma skin que a gente deu para ele. Até hoje ele usa. Ele mudou o Craft? Mudou, mas ainda usa. Stop Blowing My Mind? Ele mudou o Craft, mas essa M4 a gente presenteou o Fallen há muito tempo. Fallen usando a skin do Major de CS. A minha skin do Major de CS que a gente deu para ele, no caso, a M4. E aqui o que o Fallen craftou em cima da M4 que a gente deu para ele. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Bom, meus lindos, agora mudando de assunto. O Drop vai jogar o Major com a K Gold Arabesque. Já está jogando, inclusive GG. Guys, definido sorteio mensal de fevereiro. Está lá, uma Alp Dragon Lore, duas Butterfly Lore, duas M9 Lore, duas Carambit Lore, duas Baioneta Lore e duas Flip Lore para fevereiro. Ele vai passar um pouco, né, do valor que a gente costuma fazer. Sorteio de janeiro foi na casa dos 77. É por causa da Dragon Lore que é mais cara que a HAL também, né? Tipo, esse aqui é o de janeiro que a gente vai sortear esse mês. A M4 a 4 HAL, Butterfly Crimson Web, duas Carambit, duas M9, duas Esqueleto e duas Talão. No caso, em fevereiro, vamos sortear Alp Dragon Lore, duas Butterfly Lore, duas M9, duas Carambit, duas Baioneta e duas Flip Lore. Então, mano, para hoje vamos buscar uma Butterfly Lore. R$ 1.473. Lembrando, csgo.net cupom sonho 35% de bônus no seu depósito. Agora a gente vai atrás da Butterfly Lore para sortear para vocês em janeiro. Quando trava é porque paga. Vai no modo rápido, saulão. Não, tem que ter emoção, não tem? Ó, já foi R$ 150 e nada, hein? R$ 150, eu acho que a gente está metendo muito louco, velho. É, eu acho que R$ 50 a gente está indo alto demais. Agora nós já começamos, né, mano? Alto, porra, nenhuma! Tá lá, irmão! Foram quantas tentativas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Basta oito tentativas. Stat Track FT. Além de ser FT, ainda veio Stat Track, tá bom? Nem tem anúncio. Toma! Vamos abrir o jogo aqui agora para mostrar para vocês se é esse gol.net, cupom sonho, 35% de bônus. 50 dólares. Virou essa Butterfly Lore. Vamos ver ela no jogo? Vou até combar ela com a Arid, que vai combinar muito. 3, 2, 1. Toma! Nossa! Caralho, quem ganhar uma dessa vai ficar enjoado pra porra. Fala a verdade mesmo, irmão. Só não pode virar desumilde, porque tem gente que ganha essas facas top aqui. E sabe o que a pessoa faz? Exclui os amigos que não tem skin da lista. Fala que só joga com quem tem skin. Tem que emprestar a faca para o amigo aí, não. Depende do amigo. Se for de confiança, sim. Já vi muita amizade terminar em scan, tá? Guys, uma curiosidade sobre Butterfly. O Stat Track fica no Backside. Eu prefiro. Eu prefiro assim. Porque, querendo ou não, o Stat Track meio que desgasta parte da skin ali, né? Fica com risquinho. Então, no Backside, ó, tá vendo? Aqui nessa Butterfly específica, o Stat Track fica bem discreto. Mas tá vendo ali, ó? O Zero fica no Backside. É uma curiosidade sobre as Butterflies. Todas as Butterflies Stat Track, nenhuma vai ser no Playside. M9, por exemplo, é no Playside, tá vendo? O Backside fica clean. O Playside fica com o Stat Track. A Butterfly é o contrário. Backside com o Stat Track. Playside clean. Ai, que profite gostosinho. CSGO.net, cupom sonho, 35% de bônus do seu depósito. Ganhamos uma Butterfly Lory com 50 dólares o tiro. Ganhamos em 8 tentativas, 400 dólares. Virou essa faca de 1.500 dólares. Valor de skin deve chegar na casa dos 9 mil reais. iers leatos. E vocês vão conseguir colocar os Anderson. 그게ages do seu depósito. Ó, eles vão conseguir colocar as YouTube e já vão se desAAvamos de esse lado. Um errado. Fazinhoyaloeste do seu médico. Muito bem. E você vai ficar com o pallo costs ofς, seus prejuícites. Um YES! Tchau, tchau.